Nós voltamos a falar sobre o condenação de segunda instância que foi mudado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, a pena só será feita com transitada em julgado. Nós estamos agora, neste momento, são 9 horas e 48 minutos ao vivo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, desempatou o julgamento, mudando o entendimento que estava desde 2016, que permitia a precisão do réu logo depois da condenação em segunda instância. Portanto, por seis votos a cinco, o Supremo decidiu que as prisões só podem correr depois do transitado em julgado. Ou seja, quando não há mais recursos e que não se pode mais recorrer da sentença. Mas não houve maioria para que o Supremo Tribunal Federal determinasse que todos aqueles que estão presos sejam soltos imediatamente. Porque a ministra Rosa Weber, a que votou a favor da prisão depois do trânsito em julgado, se posicionou contrariamente a esta posição em específico. Cada juiz terá que decidir como tratar o réu em específico, se ele deve permanecer em prisão preventiva ou se ele pode deixar a prisão e voltar novamente à sociedade e recorrer à sentença em liberdade. Portanto, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal, que as prisões só podem ocorrer depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que não há mais possibilidade alguma de recurso, depois de recurso sendo esgotados todos os recursos. A gente volta a qualquer momento para trazer mais esse assunto. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.